Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de itens grátis E gente, no vídeo de hoje eu vou fazer itens verdes, comprei até uma roupinha verde, né? Pra ficar combinando com o vídeo e ficar bem fofo Então gente, eu tive uma certa dificuldade assim em achar esses itens verdes Então já deixa o like e se inscreve no canal Mas antes gente, eu tenho um desafio pra vocês antes de começar o vídeo É vocês darem o like de olhos fechados, comentem se conseguiu E bora pro vídeo Gente, antes de tudo, tudo, tudo Eu queria pedir pra vocês, gente É... assistir até o final Por que gente? Porque tem muita gente que pega e vai lá nos comentários Ai como é que faz isso, ai como é que faz aquilo Sendo que tá tudo no vídeo, gente O nome do jogo tá no vídeo Tá tudo sempre no vídeo Então assiste até o final pra você não ter nenhuma dúvida, tá bom, gente? Então bora lá Bom, primeiramente você vai precisar Gente, se tiver travando pra você Você pode... É... você pode... Tá vindo aqui nesse símbolo do Roblox Clicando em configuração Sai completamente Não sei Então aí você clica em configurações E aí você clica em... É... vai tá em automático, né? Aí você muda pra manual e coloca no menor possível E aí também, gente, se tiver... Eu não sei se tem servidor VIP Eu acho que tem Aí você também usa, tá bom? Porque eu acho que vai ser melhor pra não travar Aí aqui, gente, a gente vai entrar nesse negócio aqui do alô E aqui, gente, a gente vai pegar esse tapetinho aqui Que ele é bem verdinho e ele é muito fofo, gente E tá dando, gente Você já tem o tapetinho verdinho e perfeito Olha, gente, ele é muito lindo, né? Ele é bem verdinho e lindas Bora pro próximo Bom, gente Aí agora a gente vai precisar... Você vem aqui, ó E eu acho que aqui você vai pegar e clicar em... Ó, olha o que você vai fazer Você vai nascer basicamente aqui, ó E, gente, sério Esse item é muito fofo Eu juro pra vocês É a coisa mais fofa do mundo Não são itens feios São itens muito bonitos Aqui agora você vai clicar em resgatar código Gente, lembrando que tem que ser igual do jeito que eu tô colocando aqui Eu acho, gente Que esse código aqui, ó Que o nome dele é Glimmer Gente, eu acho que esse código aqui Eu não lembro muito bem, tá, gente? Mas eu acho que ele é o que dá aquele sapinho Que fica em cima da sua cabeça É muito fofo, juro Bom, gente Eu esperava trazer muito mais itens pra vocês Só que, infelizmente, gente Não tem muitos itens verdes no Roblox, né? Mas, gente Comentem as próximas cores que eu vou trazer Então, eu espero ter ajudado vocês E tchau